Olá, nós estamos aqui diante da nossa torre de oração, aqui da Igreja Batista da Lagoinha. Queremos convidar você a conhecer a nossa torre. Você já sabe que para ser um gideão da oração, é necessário estar com a vida diante do Senhor, a vida no altar, ter a vida em santidade. Você vai passar por uma entrevista com o pastor, vai escolher lá o seu horário, uma vez por semana, durante uma hora. O gideão da oração vem então até aqui. Então, na torre, há alguém já orando, nós batemos a porta. Então, quando o gideão desce, há a troca de turnos. E você vem conosco conhecer o interior da nossa torre, para que em todas as torres haja uma padronização. Vamos lá! Antes de entrar na torre de oração, é necessário tirar os sapatos, em sinal de respeito e humildade perante a Deus. Muito bem, aqui estamos no interior da nossa torre de oração. Um ambiente gostoso, um ambiente abençoado, até nas cores escolhidas, no azul celeste, nesse barrado suave, nós podemos ter um ambiente acolhedor. Esta é a nossa torre, ela é como um modelo. Mas é claro que cada igreja vai ter dentro do seu padrão, dentro da realidade da sua igreja. Existem torres tão simples, existem torres tão bonitas. Eu gosto muito da nossa torre aqui, mas há alguns elementos que são necessários estar presentes em todas as torres de oração. Primeiro você viu, quando o Gideão entra dentro da torre, ele vai descalçar os seus pés, ele vai tirar os seus sapatos, ele vai entrar aqui, ele vai orar descalço, às vezes ele vai se deitar no tapete, ele vai se ajoelhar, mas é importante que ele tenha um ambiente limpo, um ambiente acolhedor. Aqui está, então, a mesa, deve ter uma caneta, deve ter a listagem com os horários, os nomes dos Gideões, seu telefone, o horário que eles oram, e cada Gideão que ora vai assinar o seu nome de fronte de onde está escrito, de fronte do seu horário. Então, aqui nós temos a história de cada dia. Por exemplo, cada uma destas assinaturas significa uma hora de oração na presença do Senhor. Significa que o Gideão esteve aqui durante uma hora orando. Nós oramos não pelos nossos próprios problemas, nossas necessidades, mas o Gideão é aquele que é um intercessor. Ele está aqui como igreja do Senhor para interceder pela igreja. E o versículo tema das torres é este que está aqui e deve estar presente em todas as torres. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isto está em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Além da passagem bíblica, outros itens são fundamentais em todas as torres de oração. A Bíblia, para o Gideão poder ouvir a Deus durante as suas preces e suportes onde são colocados os pedidos de oração. Temos na torre também o nosso livro Aprendendo a Orar com a Bíblia. E a metade desse livro, da sua metade em diante, nós temos aqui oração, orações bíblicas, textos da palavra de Deus que nos conduzem à oração. O Gideão, então, que às vezes tem pouca experiência com a oração, ele diz, como eu vou ficar uma hora falando com Deus? Sendo que em dez minutos eu já posso falar tudo o que eu sei, tudo o que eu queria. Então este livro, exatamente, vai trazer para ele orações, textos bíblicos para o guiarem na intercessão. Dentro de cada torre, também é necessária a presença de um quadro ou banner com os alvos a serem alcançados. Eles que vão direcionar as orações de cada Gideão. Em toda torre deve haver também um relógio. Para que o relógio? O relógio é exatamente para mostrar quando começa o meu horário, quando o meu horário termina e eu devo estar pronto. O irmão que vem, logo depois de mim, deve chegar uns cinco, dez minutos antes, acalmar o seu coração, se preparar para aqui entrar e adorar ao Senhor. Então eu convido você a estar levantando na sua igreja uma torre de oração, 24 horas, preparando a vinda de Jesus, preparando a sua chegada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.